Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Então, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais um vlog. Estou a começar esse vlog aqui hoje, domingo, são 19h30. Então, como eu percebi que vocês gostam muito de vlogs, então os vlogs aqui vão continuar. Então, eu vou gravar alguns dias da minha semana para vocês, começando hoje, domingo. Então, fiz aqui um cenário improvisado, porque vou estar a gravar um outro vídeo também da maquiagem, então estou a tentar experimentar novos cenários para ver como eficaz a qualidade da imagem. Se tu és novo, aproveita e já se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha com os teus amigos para ajudar aqui no alcance do canal. E muito obrigada a todos que se inscreveram, que sentem também que o canal cresceu, graças a Deus. As visualizações também estavam a crescer, graças a Deus. E é isso, acompanhem nesta saga de vlog amanhã. Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia. Segunda-feira, já estou pronta. Já vou sair também, já estava sendo um bocadinho acima da hora, já estou saindo do postágio e vou mostrar um pouco do meu dia hoje para vocês. Então, fiquem aí com os tênis que está a seguir, porque eu também já não tenho muito tempo para estar a falar. E é isso. Segunda-feira. Demorei muito para sair de casa, o último autocarro já saiu, o autocarro da Rosalina. Se vou ter que esperar, o carro que sai às 7h30. Não é bom. Felizmente, vou sair cego. Talvez, parece-me isso, que vou sair cego. Cheguei a comprar bilhete. Cheguei a comprar bilhete. Prosseguir com a homografia, é claro que na hora que você não vai seguir rigidamente O anteprojeto, alguma coisa que dá para aumentar... 19 horas e 30 e a pessoa que passou todo dia fora de casa, até chegar em casa Meu medo de gravar na rua, aqui na Nulubito não posso gravar um pouco, nem venguei lá, nem pego no telefone às 6 horas Esse estudo no Piaget, tá igual trabalhar? Esse estágio é a mesma coisa que trabalhar, só não ganha um salário, infelizmente Ainda me sinto um cara segura para pegar o telefone e gravar Mas vou chegar em casa, fazer minha higiene, depois eu já volto para o telefone Cheguei em casa, estou morta, matada Desse jeito Estou morta, acabada E já estou sentindo o peso da criança Fiquei muito tempo de pé, andei muito hoje Então, a criança tenta fazer uma pressão, ele teceu para a mochilha Então, tenho que ficar sentada com os peixes ficados E eu estou arrasada E vocês, normalmente vocês não têm visto essa minha rotina Não têm visto essa minha rotina Quando tenho estágio E quando estou em aulas também Porque, normalmente eu gravo mais na sexta-feira E na sexta-feira estágio E estou tão cansada que nem consigo respirar Na sexta-feira estágio Saí umas 11h30, 11h30 Vamos para casa Mas, as segundas-feiras é mesmo que o dia hardcore Nós temos estágio E às 12h Depois Temos que ir para a faculdade Não sei E por outra Por aí Temos aula das 14h Às 16h Depois das 16h às 18h Depois pega táxi ou não pega táxi Cheguei em casa Eu já sei que é no mínimo 19h30 No máximo 20h Mas não estava preparada para aguentar essa rotina A 2h Eu costumo aguentar sozinha né Quando sou eu só Ou até chegava em casa Às vezes ainda gravava vídeo de maquiagem e tal Mas agora Acompanhada Não tenho forças Não tenho coragem Vou esticar os meus pés Fazer Vou descansar O suficiente tempo Descansar Realmente Tenho muito Descansar Para a criança se deslocar também De onde está Para uma posição mais confortável E eu não estou conseguindo respirar E eu não estou conseguindo respirar Estou a respirar Mas estou ofegando Enfim Quarta-feira tem mais E sexta-feira também Mas eu vou gravar esse vlog Não sei até quando que eu vou estender E amanhã Graças a Deus Mas não estou assim tão afim também Tenho aula para dar Aula de maquiagem Aula de automaquiagem Para quem não sabe Eu dou aula de automaquiagem Então Amanhã Tenho uma aluna Até não quero me comprometer Ter várias alunas Não sei como que eu vou distribuir O meu tempo Dentro disso Mas é isso Estou cansada Pedir ajuda aqui A minha compatriota Para me lavar os pincéis E as esponjas Porque eu não tenho vida para isso Não tenho um desabafo de uma pessoa que está cansada E é isso Agora eu vou Vou descansar Vou dormir amanhã outro dia Vamos nos ver aqui Amanhã Mas hoje já não vai ter mais eu aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto